Oi turminha, amores da minha vida. Hoje nós vamos fazer outro enfeite da árvore de Natal. Um enfeite para a árvore de Natal da casinha de vocês. E sabe o que nós vamos fazer? Olha só, um anjinho. Ai, que bonitinho esse anjinho, turma. Olha só, é muito lindo. A tia reenviou esta parte do anjinho, esta parte menor do anjinho. A tia reenviou a fita para colar atrás do anjinho e o rostinho do anjinho. O que nós precisamos? A nossa amiga cola, esta parte que nós vamos virar e deixar este triângulo para cima. Vamos colocar a cola bem aqui no meio e vamos colar esta parte do anjinho. Vamos colar novamente aqui o rostinho do anjinho. Olha que lindo. Depois que estiver colado e pronto no rostinho do anjinho, com o giz de cera, nós vamos fazer os olhos do anjinho, o nariz e a da boquinha do anjinho. Com a nossa fita, nós vamos dobrá-la e vamos colar atrás do anjinho, para poder pendurar o anjinho na nossa árvore de Natal, para ela ficar muito linda. E com a cola glitter, nós vamos enfeitar pintar o anjinho. Olha como o anjinho da tia reen está enfeitado. Viu? Pode pintar com a cola glitter, como vocês quiserem. E vai ficar o anjinho da tia reen está enviando um beijo muito grande para vocês, com desejo de um feliz Natal, de um ano novo maravilhoso e que logo a gente possa se encontrar novamente. A tia reen está mandando um beijo para toda a família muito grande e um Natal iluminado para todo mundo. Feliz Natal! Turma, beijo, beijo do meu coração para vocês. Tchau, um feliz Natal!